Vá, João! De novo vem! Vá, vai, eu vá! Vá, vai, faz um estilo, carabatouco, eu sou velho, carabé! Ele vem da Bahia, ele vem trabalhar, vem na força de teu paixão, vem faz água de pão e irmão já, ele vem da Bahia, ele vem trabalhar, vem na força de teu paixão, vem faz água de pão e irmão já, pode ir a espelaria, ele vem hoje no destino, na terra de tal salão, vai chegar para o estilo, pode ir a espelaria, ele vem hoje no destino, na terra de tal salão, vai chegar para o estilo, vem vem da Bahia, ele vem trabalhar, vem na força de teu paixão, vem faz água de pão e irmão já, ele vem da Bahia, ele vem trabalhar, vem na força de teu paixão, vem faz água de pão e irmão já, vai chegar para a espelaria, ele vem do mesmo, Música Música